Pescaria de robalo aqui, começar usando o FG25 da KCE, é uma TEPAM 25 gramas, usando a cor Sardinha, Iwashi, vamos ver se a gente pega alguns robalinhos aqui, tem umas pilaças ali na frente, umas estruturas né, vamos arreveçar dentro das pilaças ali, tentar arrancar uns robalinhos ali. Esse ano, é, já invernam já, mas mesmo assim ainda tá tendo bastante robalo grande dentro do porto aqui de Nagoya né, normalmente essa época não costuma sair muito assim né, mas esse ano tá, tá bom de peixe hein, vamos ver se no vídeo aqui a gente dá sorte de tirar um robalão aqui, pra eu mostrar pra vocês, senão vocês vão achar que é papo de pescador né, se tem robalão tem que mostrar né, senão não vale. usando a misca de fundo, TEPAM, TEPAM Viber né, que é as vibration de chapa, aí arremessa, deixa afundar um pouquinho, primeiro arremessa, conta até 3, aí se não der resultado vai alternando né, deixa afundar 5 segundos, dependendo da estrutura como for, vai deixando afundar mais tempo também né, e se mesmo assim não, não bater nada, a gente vai trocando ou de couro ou vai trocando disco, olha, veio um robalo atrás aqui hein, não era muito grande não, mas opa, deu as caras que ia roubar ali, vamos pegar ele ali. E aí 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 pegou aqui ó, opa, veio pegar aqui pertinho, tá na pontinha só isso aqui, soltar um pouco drag aqui, vamos deixar ele brigar aqui hein, acho que uns 60 tem esse robalo aqui hein, bem agora tem que vir uma onda aqui né, mas não tem problema não, vamos tirar esse robalinho aqui hein, vamos tirar esse robalinho não, esse robalão aqui hein, escapa não hein robalo, você tá na linha já aqui ó, e aí é bonito primeiro do dia né, não pode deixar escapar não, vamos lá robalo E aí tá, tá forte esse hein, enroscou mais uma garateia nele aqui, acho que não vai escapar não Olha só E aí E aí E aí E aí E aí Tá na linha E aí ó E aí ó E aí ó E aí vamos devolver esse robalo para a água aqui sempre né tirar o anzol a garateia procura sempre usar um alicate para soltar porque o robalo é um peixe que se bate muito né então é perigoso tá ó vai mais um trago aqui ó e ao vivão beleza vamos lá tentar pegar mais aqui isso que eu usei aqui ó o fg o 25 kc keepcast vamos lá pegar mais um robalinho ali vamos ver se com muita sorte a gente arrancar um acima de 70 aí para mostrar para vocês aí que tem bastante robalão aqui na agora hein e esse veio pegar bem pertinho do barco já né então eles são bem ativo para vir buscar assim né só continuar insistindo aí que a gente vai arrancar um bitela aí ainda e olha bateu hein e opa grudou e olha lá hein aí se mais um robalão aí ó aí faz a brincadeira e escapou hein e estava na pontinha não tem problema não vamos pegar mais lá em achamos lindo os bichos agora é só brincar em e bateu de novo não grudou e agora isso que acho morreu né é uma dica dá para vocês aqui ó quando a isca morre né eu vejo muita gente vai soltar isso que eles fazem isso daqui né para soltar assim é dá mais trabalho né sempre quando a isca morrer ali assim na ponta você solta ela até aqui assim ó aí que você segurando aqui assim você que você desenrosca vejo muita gente né com fazendo isso daí eu acho que dá mais trabalho né da outra forma o e tempo na pescaria é menos peixe né então tempo é sagrado tem que fazer com que esteja arremessando o máximo possível para capturar o máximo de peixe possível aí o papel pegou e esse é bom em papo pegou nem para cá vem para fora roubado e vem para fora aqui vamos brigar no limpo aqui só eu e você sem estrutura hein o pau 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 e se capou uma garatéia o pai citar não viu o tamanho ainda dele mas tá brigando bem é igual o outro ali deve dar uns 55 centímetros mais ou menos em tem que roubar linha ae mais um roubar linha para conta aqui e aqui ó kc fg 25 mais um roubar linha aqui para conta e isso aqui dá cinquentinha só mais ou menos mas mas tá bom já e bora roubá-lo chama seu avô lá que a gente tá querendo um um bitela aqui pra gente brigar com ele aqui e pegou em o pai esse é bom hein e aí o pai esse é bom em e aí 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 Obrigado.